Hoje nós estamos prestando a homenagem ao dia do administrador de RH. Com um pouco de atraso, porque o dia foi dia 3, mas estamos presentes e marcando essa data. Como vocês viram no e-mail ou na divulgação, hoje a gente vai fazer uma roda de conversa. Roda ESC, o que lembra vocês quando a gente fala roda de conversa? Dinâmica? O que mais? Entrevista? Experiência? Tudo isso junto. E para começar, eu queria que vocês ficassem de pé, por favor. Todos de pé. E assim, como é que a gente sempre começa uma manhã legal? Como é que vocês acham? Se apresentando? Como é que é? Com bom dia? Um bom dia é legal, não é? E a gente vai dar um bom dia a todos aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vocês se conhecem? Não? Ninguém conhece ninguém? Ótimo, assim é melhor ainda. O que a gente vai fazer? No que for possível, a gente vai virar para o colega da direita ou da esquerda. Vai dar um bom dia. E se puder, dá um abraço. Por que não? Se puder, se for possível. Vamos começar? Vamos lá? Bom dia. Bom dia. Isso. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. A todos que estão nos vendo. A todos que estão presentes aqui com a gente. Um grande bom dia. Um dia feliz para todos. Agora eu vou, enquanto estão dando bom dia, eu vou me apresentar. Eu sou Neide Venâncio, sou conselheira da casa, do CRARJ, e participante e membro, vice da Comissão Especial de Recursos Humanos, no qual a gente está fazendo esse evento. Acabou, pode sentar. Todo mundo falou com as meninas, com todo mundo. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. E agora que a gente está mais aquecido, porque aqui no Rio está frio hoje, então a gente deu um aquecimento. Tudo bem? Estamos todos bem? Que ótimo. Eu vou começar a falar um pouco das pessoas que vão bater esse papo com a gente. Tudo bem? Vou chamar a nossa coordenadora da comissão, Cristina. Por favor. Tudo bem, Cris? Daqui a pouco ela vai se apresentar. Vou chamar Ana. Ana Carvalho. Rosângela Ruda, secretária da comissão, entre outras coisas. Mara, Mara Braly, nossa ex-coordenadora e atual membro participante da comissão. Temos outras pessoas que a gente vai fazer um rodízio à medida que elas forem chegando e a gente vai tratar exatamente desses temas que estão aí na nossa tela. Vamos bater um papo sobre essas coisas que são da atualidade do profissional de RH. Sucesso a todos. Aproveitem bastante. E eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora. Bom dia, gente. Eu sou profissional da área de RH há 30 anos. Sou formada em pedagogia, em administração. Atuo em todos os processos de RH. Atualmente, não vinculada a nenhuma instituição, a nenhuma organização. Mas como consultora, como coach, sou professora universitária. E temos aqui esse grande desafio que tem sempre que crescer. É isso que a gente vai discutir. É um prazer estar aqui. Eu gosto muito de gente. Escolheria tudo de novo. Olá, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Mara Braly. Eu tive o prazer de ter sido a ex-coordenadora do grupo. E por questões até pessoais e novos desafios, nós elegemos a Cristina Costa, que é para poder substituir. Está sendo muito bem representada. Eu sou professora universitária, consultora, e também trabalho como assessora do INEP em Brasília, na área de desenvolvimento de perfil profissional. Nesse período, por exemplo, de ENAD. E também trabalho como profissional da área de recursos humanos. Já trabalhei há alguns anos. E tenho o prazer de estar aqui para a gente poder dividir e falar um pouco do novo desafio que a gente tem. Quer dizer, nós sempre temos desafios. Mas esse momento é um momento especial. Nós vamos passar. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Rosângela Ruda. Estou na Comissão Especial de Recursos Humanos desde que ela foi criada. Gosto de trabalhar com pessoas. Faço um trabalho já há algum tempo em algumas instituições. Tenho uma consultoria. Trabalho de maneira independente. Já desde 2000, essa consultoria. Precho serviço para várias organizações. E o fato de você passar em várias organizações diferentes te dá uma visão, digamos assim, um pouco múltipla de situações diferenciadas. Como, por exemplo, você vivenciar microempresa. Você vivenciar uma empresa pública. Vivenciar unidades educacionais. E empresas de grande porte do mercado. Você consegue ter, digamos assim, uma visão do RH talvez que me ajude bastante nessa conversa, nessa troca, nessa indicação de algumas coisas que ajudem as pessoas a caminharem, a saírem do ponto A para o ponto B. Autoconhecimento, autodesenvolvimento. E gosto bastante também do que faço. Não trocaria tudo o que já fiz até hoje. Eu acredito que eu talvez tivesse até iniciado um pouquinho antes. Realmente é muito gostoso você fazer alguma coisa que você gosta. É um diferencial. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou a professora Ana Maria Carvalho. pegando um gancho no que você está falando e ainda pagam a gente para fazer isso. Isso que eu acho muito legal. A gente faz o que gosta e ainda deposita um dinheiro lá na nossa conta. Isso é tudo de bom. Bem, eu sou professora universitária. Trabalho também fazendo conteúdos online. e tive o prazer e a honra de fazer doutorado na área de gestão. Fiz em Portugal, que é o meu país também, assim como o Brasil. E acredito que o RH, aí já dando start à nossa conversa, eu só acredito, aliás, não é nem acredito, eu só acredito no RH do servente ao presidente. Não tem como ter um RH para o intermediário, um RH para o servente ou um RH para o presidente. Eu não acredito nesse RH. Trabalho há mais de 20 anos na área e creio que é assim que a gente vai construindo. O tema que eu tenho trabalhado, inclusive é o tema do meu último livro, que é a resiliência, que é a capacidade de lidar com a diversidade a favor da empresa, a favor do indivíduo, a favor do servente ou do presidente. E a gente começa agora falando sobre isso, que é como que a resiliência pode ajudar no treinamento, como que a resiliência pode ajudar na hora de você fazer um processo de recrutamento e seleção. Que é o quê? Conhecendo um pouco como é que esse profissional lida com a diversidade. Porque se a gente não tiver uma base de resiliência para poder ir para o mercado e escolher o nosso futuro candidato, meninas, como é que a gente vai identificar aquele que na primeira diversidade, no primeiro conflito, não vai pedir para sair? Porque a gente sabe que a gente tem candidatos que, na hora de uma simples dinâmica, encaram aquilo como se fosse o Titanic. E, mal, encaram aquilo como se ele fosse aquele comandante do Titanic que pediu para sair. Que, na verdade, é um pedir para sair, entre aspas, que ele não pede para sair, ele sai e deixa o barco à deriva. Então, nem o presidente, nem o servente, nenhum gestor pode fazer isso. E qual é o nosso papel na hora de um processo, usando a resiliência, é identificar que profissional vai abandonar o meu barco. Se for assim, a gente não vai ter gente dentro do barco, que é a organização, para poder levá-la adiante. E eu já deixo esse pano de fundo aqui, que é a resiliência, para esses processos seletivos. Por quê? Porque é o nosso primeiro item, recrutar. Continuando ainda com você, só para complementar aí. Quando a gente fala em resiliência, como também em várias outras situações, se a gente não fizer isso na nossa vida pessoal, a gente não leva isso para o profissional. Porque a resiliência não é uma coisa nova, embora o termo resiliência esteja em alta. mais recente, não sei há quantos anos que o termo ganhou um destaque. Eu estudo há mais de 10 anos, pelo menos uns 12 anos. Eu acho que é esse tempo, pelo menos no Brasil. Se a gente jogar resiliência, você vai descobrir, pelo menos nos outros países, até porque ela começou quando? Quando houveram esses tsunamis, esses problemas, que foram estudar a resiliência das cidades. Como que as cidades reagiram? Depois isso foi focando para as empresas. Como que as empresas reagiram após um grande trauma? Lembra? Quem é resiliente? A palmeira. Lembra que a palmeira verga, mas não quebra? Esse bambu, esse verga, mas não quebra, é o ato da resiliência. E é o que a gente está procurando, gente resiliente para o mercado. É a capacidade de ser flexível. Mais ainda. Porque flexível a gente pode ser, é de superar a diversidade. Porque o elástico é flexível. Só que o elástico, quando ele é flexível, ele deixa marca nele. Todo mundo aqui tem uma roupa de elástico em casa que já está frouxo. Porque o elástico vai sofrer isso. Me permitam inventar a palavra frouxícia, frouxura, não importa, o elástico vai sofrer. O resiliente, não. Apesar da dor, ele vai reagir. Então, a palavra do resiliente é reação. Que no meu livro eu falo que é a inteligência emocional que vai dar essa base. Ele vai viver o luto. Vai perder, vai ficar rindo, sem papo de... Sabe aquela frase, ainda vamos rir do que passamos? Mentira. É mentira. A gente não vai rir sobre o que passou. A gente ainda vai olhar para o que passou sem sofrer tanto. Depois a gente vai olhar sem sofrer. Mas rir do que passamos, nunca. Eu achei superinteressante, Ana. Eu li ontem, e aí trouxe para a gente falar, resiliência. Quando a gente pensa que o elástico vai arrebentar, é justamente quando ele tem mais força acumulada. Eu achei bem legal essa definição de resiliência. Ele guardou força. O que fica na minha cabeça sobre resiliência é o problema não é o problema. O problema é a maneira como você o encara. E aí, falar de problema... Encara e lida. Encara e lida. Encara e lida. É a maneira como você lida com o problema. Então, uma coisa é certa. Todos nós temos problemas. Isso é fato. Seja na vida pessoal, seja no ambiente organizacional. O problema faz parte da nossa vida. Não lembro agora o autor, mas tem uma coisa interessante. Quando a gente não tem um problema, a gente cria. O ser humano não vive sem problema. Se ele não tiver, ele arranja um. Então, daí a importância também da gente desenvolver a resiliência. E desenvolver a resiliência nas relações interpessoais. Porque isso tudo passa por relacionamento. E problemas estão presentes. Onde há pessoas, onde há situações, a gente vai lidar com isso. Então, acho bem oportuno estar abrindo com a Ana, falando sobre resiliência. Só um detalhe. A gente está lá no processo seletivo, recrutando uma pessoa. A nossa plateia, a maioria de administradores, profissionais de RH, a gente está recrutando. Duvide daquele que não expõe o seu problema. Ele não tem que falar da vida dele. É diferente. Duvide daquele... É igual aquele que tem muito tempo, que não tem... Não. Vai fazer a atividade quem tem muita atividade para fazer. A gente é assim em casa, a gente é assim no trabalho. Então, duvide, na hora do recrutamento, daquele que... Olha, eu diria até daquele que só esboça um sorriso de felicidade. Porque ou ele está alienado com o que está acontecendo à sua volta, ou ele vai se alienar quando estiver dentro da empresa e não vai encarar como problema. Agora, encarando como problema, ele pensa, eu tenho uma meta a ultrapassar. É igual, literalmente, alguém olhar para uma cidade em tsunami e dizer, está tudo bem. Não. Está tudo um caos. Mas o mais é a vírgula que passa... O mais... A vírgula é a perna que a gente passa pelo problema. Então, tem que ser uma vírgula enorme. Está tudo um caos. Agora, se você não percebe... Minto, se você... Minto, não. Digo. Se você não percebe, se você não tomar consciência que está um caos, você não vai resolver. Pensa. Se você não tiver certeza que está um caos ali na empresa, você não vai partir para a ação. Você não consegue ver. Bom, olhando para o nosso roteiro, falando da palavra recrutar, que originalmente ela vem do processo militar, porque recrutas. Então, esse momento é o momento de eu escolher, de eu avaliar quem realmente tem competência, quem tem habilidade e quem... Nós vamos buscar identificar quem tem atitude para poder trabalhar dentro daquela cultura, dentro daquela empresa. E é uma tarefa muito delicada, porque não pode, por exemplo, envolver o lado emocional, a aparência. Nós, às vezes, pecamos quando nós olhamos e jogamos o livro pela capa. E é importante também, eu ressalto isso, que o RH é como o filtro do nosso pódio de café. Então, se ele não estiver bem alinhado, se ele não estiver novo, se ele não estiver bem preparado, ele vai deixar passar aquelas pessoas que não têm perfil de trabalhar, de desenvolver. E hoje nós buscamos pessoas muito resilientes. Mas como saber, como identificar? Isso é quase como uma tarefa conjunta. Jamais podemos fazer um tipo de seleção se nós não tivermos pessoas de diferentes visões. Os japoneses, por exemplo, não fazem nenhuma visita sozinhos. Por quê? Porque é difícil você conseguir analisar, escrever, julgar. Então, eles normalmente vão em quatro. Porque um dialoga, outro negocia, outro escreve e o outro observa. Com diferentes perspectivas. Exatamente, diferentes perspectivas. E isso deve ser tomado como uma norma no momento que nós fazemos uma análise. Será que, fica uma pergunta, será que tudo que nós temos hoje como ferramenta estão adequadas ao Brasil? Estão adequadas à nossa necessidade atual? Será que nós não devemos rever essas ferramentas? Devemos analisar por que prisma? A renovação, ela é sadia. A renovação, a análise, o questionamento é sadia. A gente deve procurar sempre questionar. O que nós estamos fazendo é correto? Será que podemos fazer de outra forma? A mesma atividade, a mesma ferramenta para poder você recrutar tanto um gestor quanto um profissional da área? Será que não existe perfis que devam ser analisados com mais detalhamento? Então, é realmente uma questão. Quer dizer, a nossa provocação é trazer aqui para o nosso ambiente o que nós estamos fazendo, o que tem, é o suficiente para o Brasil? Nós estamos no Brasil. Nossas ferramentas precisam ser desenvolvidas para o brasileiro. E, assim, complementando, acho que o que a Mara está colocando, o que eu acho muito importante, é a questão de como nós, profissionais, estamos nos preparando para isso. Porque aqui a gente está falando do candidato, mas eu acho que é muito importante a gente pensar em como nós estamos para tudo isso. qual é o nosso preparo, qual é a nossa capacidade emocional de lidar com aquele ser humano que está desempregado, falando de recrutamento e seleção, que está no mercado, a gente não sabe há quanto tempo. E algumas reações, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, que a questão é justamente essa. Essa reação é porque é isso ou ele está... Como o Mara está muito bem colocando, o caos que a gente está hoje. Então, hoje, eu acho, Mara, que se torna até mais complicado, porque a gente está passando por esse caos que traz para o nosso emocional enquanto pessoa, e são as pessoas que são os nossos candidatos. Então, a gente também tem que se preparar muito nesse momento do recrutamento, da seleção, recrutar uma coisa, selecionar outra. E eu achei fantástico essa questão de o que instrumento a gente vai utilizar. Nós estamos no Brasil. Eu achei isso perfeito. A gente tem que ter muito cuidado com esses instrumentos também. Aproveitando que você falou de instrumentos, a gente conhece vários instrumentos que no mercado nos auxiliam nesse levantamento de perfil, até para se ver se a pessoa está adequada ou não para aquele cargo ou não, se tem as competências necessárias, o que falta para desenvolver. E a gente tem realmente forte muitas ferramentas que não são nossas. São trazidas lá de fora. Mas no Brasil, hoje, é até uma que a Neide trabalha comigo, a gente já trabalha com essa ferramenta desde 2005. E essa ferramenta se chama RH Profile. A base dela é o DISC, que é um instrumento internacional, mas a pesquisa, o banco de dados, é todo nosso. Então, isso facilita muito na identificação desse perfil necessário quando você precisa trazer alguém para uma determinada função. É claro que um instrumento por si só não vai te dar a fotografia toda que você precisa. Então, quando a Neide fala do autoconhecimento, se você, profissional de RH, se desenvolveu, desenvolveu o seu autoconhecimento, você tem uma facilidade muito maior de perceber no outro o perfil mais aproximado, mais real, mais fiel àquilo que ele respondeu no instrumento dele. Porque, muitas das vezes, o profissional, como ela falou, está tão inseguro ali porque já está há muito tempo desempregado, a ansiedade que esse candidato tem para conseguir aquela vaga, ele acaba não respondendo ao instrumento de uma maneira genuína. E aí, é a hora que ele não responde de uma maneira genuína, porque ele está querendo mascarar aquele resultado para que dê, para que canalize para o perfil que ele precisa demonstrar para aquele cargo. O profissional de RH tem que ter um preparo maior para, na hora que for analisar aquele instrumento junto com o candidato, através também de algumas atividades lúdicas ali, que são as dinâmicas, ele acaba ficando mais relaxado e demonstrando a incompatibilidade daquilo que ele respondeu no instrumento com aquilo que ele está demonstrando na ação. Então, esse olhar do autoconhecimento do profissional, do preparo do profissional, ele tem que permear cada pedacinho desse processo para que ele possa identificar. Na verdade, quando ele consegue fazer isso, ele ajuda muito o próprio candidato, mesmo que ele não fique com aquela vaga, esse próprio candidato já vai sair dali com uma devolutiva que vai ajudá-lo e auxiliá-lo em um outro processo. Esse é um cuidado e algo de muito interessante que o profissional de RH precisa ter para poder contribuir para a organização onde ele está e não deixar de dar uma contribuição para aquele candidato que acabou não sendo aproveitado ali naquele momento. Fala, Cristina. Então, olha que interessante. Pegando o café que a Mara estava falando e o que você está falando, e vou lançar um desafio aqui, mas já vou me condenando. Quem aqui, além de mim, já lavou o filtro de papel Melita? Ou vai dizer que só eu? Neide já levantou, a plateia já levantou, nunca lavou? Isso é um espetáculo. Já lavou? O que é isso? Acabou o filtro Melita, todo mundo sabe o que eu estou falando. É só você jogar... Estou ensinando, hein? É só jogar fora, lava e aproveitar. Qual é o nosso papel? O papel do profissional de RH é falar... Não dá. Em casa a gente até faz, mas na empresa eu não posso. Na empresa, o instrumento que foi usado com ele não vai caber no outro, porque o café não vai ficar saboroso. Na minha casa, na sua casa, a gente pode, enquanto alguém foi buscar o filtro de papel, enquanto alguém foi buscar o filtro, enquanto a gente jura que não vai mais fazer isso, porque o café não vai ficar bom, mas acabou o filtro... Não é não, Mara? A gente... Cristina não, né? Cristina tem muito lá. Então, quer dizer, a Cristina e a Rua aqui são as com filtro, e nós três somos as sem filtro. Então, por que eu estou dizendo isso? Mas esse casamento do com e do sem filtro é preciso. E a gente combinou. Entendeu? E por que eu estou dizendo isso? Você aí, com ou sem filtro, é nessa hora que vai entrar a resiliência também. Bem, espera aí. Eu tenho que escolher um profissional resiliente e também tem que ter resiliência na minha escolha. Como assim? Às vezes a gente pega um teste e não vamos aplicar o teste, mas podemos pegar as questões do teste e trazer para uma discussão ali. Por quê? Eu só tenho uma hora, duas horas e tenho 20 pessoas. Entende? Então, a gente não vai aplicar o teste, mas vamos trazer o conteúdo do teste para discutir. A mesma coisa do café. A gente pode até não usar aquele filtro, mas a gente tem mil formas de fazer, apesar do filtro ter acabado. Importante também, gente, você, a empresa, o que eu tenho observado, colocar os estagiários também para auxiliar. E muita gente, por uma questão de... Para ontem, claro que não acontece aqui com vocês, nem com vocês que estão ouvindo, mas, nossos ouvintes, isso não acontece com vocês. Mas, um exemplo, a demanda vem, olha, precisamos, urgente, de uma pessoa para participar de um projeto. Por favor, qual o perfil? Não, vê aí o perfil. Vê. E aí você fica com aquela batata quente na mão. E você não tem, naquele momento, alguém para te auxiliar, mas tem aquela pessoa que está ali, aquele trainee, aquela trainee. Não que aquela pessoa não tenha capacidade, mas ela não tem maturidade. Não confunde capacidade com maturidade. E aí coloca aquela pessoa para fazer a primeira triagem. É gravíssimo. É gravíssimo. A inexperiência, a insegurança, a falta de base. É natural, é normal. A nossa área, e aí é uma crítica e também um chamado de atenção, vê-se muito uma coisificação. Parece que qualquer um pode chegar, como você estava colocando, e faz lá umas perguntas. Dá uma olhada naquele currículo. Vê lá para que aquela pessoa pode ser, se serve ou não, se pode se encaixar. É um descaso em muitos momentos. Chama a atenção dos empresários com relação a isso. Precisa, sim, de profissionais capacitados, especializados, preparados para realizar essa função. A gente está falando da atração, que é o termo hoje mais utilizado. Nessa atração, profissionais experientes estão tendo dificuldade de encontrar no mercado pessoas qualificadas para os cargos que surgem, embora a gente viva num momento delicado de país, com um alto índice de desemprego. a gente tem a mesma situação de não ter pessoas preparadas para ocupar. E pessoas despreparadas, muitas vezes, à frente desses processos seletivos. Então, atende, aceitou as condições e muitas organizações está dentro. Ou então é conhecido, foi indicado, está dentro. Precisa mais do que isso. Falamos muito aqui em autoconhecimento. Autoconhecimento, acho que foi o Neide que falou. Às vezes você pergunta para a pessoa, pede informação sobre ela. Foi você, né, Ana? Sobre o problema. Pergunta sobre problemas dela. E aí ela diz assim, Ah, não sei, não lembro de nenhum... Ah, falar de mim é tão difícil. Aí teria que perguntar para alguém, para falar de mim, que eu, de mim, não sei. Isso hoje é péssimo. Porque é uma condição para as relações interpessoais, é o autoconhecimento. Então, tudo passa primeiro por nós e esse aspecto que eu estou abordando passa aqui em todos os aspectos que vamos abordar. Tudo passa primeiro por nós. Então, atenção, autoconhecimento é fundamental, é um produto inacabado, porque nós somos um produto inacabado. Devemos estar sempre em constante mudança, em constante evolução. Não deixe de se levar para aquela questão assim, Nossa, mas você mudou tanto, que ótimo, que bom. Vamos continuar mudando, graças a Deus, vamos mudar, vamos refletir, vamos olhar para dentro. É adaptabilidade com produtividade, né? Isso. Bom, nesse tema de atrair, selecionar, recrutar, para que possamos passar por treinamento, vamos deixar aí uma pergunta no ar. E não... É só mesmo para provocar, que esse é o nosso objetivo. Será que se nós fizéssemos a mesma entrevista, ou uma entrevista mais aprimorada, para os profissionais que existem dentro da empresa, nós contrataríamos eles? Fica essa pergunta. Será que contrataríamos aqueles que estão lá? Será que o próprio RH se contrataria? Sabe? É você perguntar se eu me chamaria para dançar, eu me tiraria para dançar? É, tem que parar para pensar. Eu contrataria essa pessoa? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigado. Meu nome é William Carvalho, eu sou profissional de RH, vim da área de departamento pessoal, e há quatro anos mais dedicado à área de recrutamento e seleção. Quanto à questão de recrutamento e seleção, eu tenho observado que algumas plataformas, algumas áreas, têm sinalizado que a questão digital e tecnologia, talvez no futuro venha a substituir o profissional de RH. A cada vez que eu tenho pesquisado mais, eu tenho visto a importância da capacitação do profissional de RH. Será que no futuro, futuro próximo, o profissional de RH, esse que faz a entrevista olho no olho, ele possa vir a ser substituído pela tecnologia? Corremos esse risco de ser substituído pelas máquinas ou não? Ou se o desenvolvimento, a capacitação, nunca vai substituir a necessidade do contato olho no olho, dessa sensibilidade da relação? Eu encaro isso como o equilíbrio. A evolução é necessária. A evolução é necessária. Sem dúvida. Vários instrumentos já são utilizados nos Estados Unidos, até para você identificar mentiras, para você identificar situações adversas. Então, é necessário. A evolução, a tecnologia, ela irá nos auxiliar muito. Os profissionais não serão substituídos, se me permite a sua observação, mas existirão novos perfis, novas necessidades. A cada evolução da tecnologia, também terá a evolução de novos profissionais, de novas áreas. Por quê? Porque você vai ter que analisar outra situação. Saber fazer a leitura daquela leitura do perfil tecnológico, daquela leitura do que o computador te forneceu de informação. Então, a substituição, ela não é a palavra, se me permite, mais correta nesse setor, nesse momento. Mas o novo profissional, o profissional do futuro, que vai ter que se preparar para as novas tecnologias. E andar paralelo. Claro, quanto mais tecnologia, para nos auxiliar a errar menos, a julgar menos, porque fica muito numa sensibilidade pessoal, numa simpatia. Conheça as ferramentas, utilizamos as ferramentas que existem hoje. Mas, pasme, existe ainda a pitada da pimenta, que eu chamo. Você puxa esse profissional, mas aí vem alguém com aquela pimenta e diz, mas tem alguma coisa que não foi bem na entrevista. Mas que coisa? Mas o que não foi? Veja, nós estamos falando de um Brasil de culturas, de costumes, bem diferentes. Nós temos vários países dentro de um país. Mário, por exemplo, pegando isso que você está falando, é um país continental. Nós temos aqui mais que uma dúzia de países, aqui dentro. Sem citar nomes, um jornalista foi discriminado por vir de um outro estado. E como se viu isso? No sotaque que ele apresentava o seu trabalho. Então, quer dizer, quem o contratou, quem o recrutou, percebeu isso e tinha que trazer isso. Olha, ele é de outro estado, da mesma forma que nós estamos aqui para todos os estados do Brasil. Então, o RH vai se valer dessa nova tecnologia, da mesma forma que pega a educação à distância, da mesma forma que os árbitros numa copa podem usar o técnico de vídeo, como é que fala? O árbitro de vídeo. Agora, não é que vai substituir. Não tenhamos esse medo. E a gente não precisa viver com esse medo. A gente tem que se adaptar. Da mesma forma que uma cafeteira não vai... Ah, ela está fazendo o café sozinha. Mas se você colocar o pó errado, se você não colocar o filtro novo, você não vai ter o café que você quer. Então, a mesma coisa. Aí entra de novo a resiliência trazendo essa interpretação. Olha, aquilo não me bateu bem. Você viu aquele candidato? Você viu como ele pega muito forte na liderança? Você viu como ele é muito manso aqui? É muito árbitro ali? Poxa, será que ele vai... E a gente discutindo. Será que ele vai se dar bem no cargo que a gente está pretendendo, que a empresa vai abrir o comércio para daqui a um ano? Então, visões e visão de futuro da empresa que o computador nenhum. Você vai colocar ali. Da mesma forma que você programa um zap para passar uma mensagem, eu vi isso em um filme ontem. Da mesma forma que você programa, você não programa um indivíduo. Olha, ele vai estar bom para... Só o nosso olhar é que pode pensar. daqui a dois anos, ele pode estar bom porque eu estou pensando. Criarão novos perfis, quer dizer, criarão novas profissões. Novas profissões para o profissional da área de gestão de pessoas. Como eu vou avaliar mediante esse menu de informações que eu vou ter? Vai ser o cenário. Esse cenário e, com certeza, a tecnologia só vem para nos ajudar. A diferença... E legal, assim, que nós temos algumas palestras aqui no nosso site do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro que eu sugiro e indico. Há pouco tempo, há uns dois anos, eu acho, nós fizemos uma palestra falando de indústria 4.0. e aborda várias dessas coisas. Inclusive, eu acho que ela vai tirar bastante dúvida do que você perguntou, William. Vai tirar bastante dúvida, porque foi feita por um profissional que atua nessa área, o Bruno, e ela está aí no nosso site. Entre no site, tem várias palestras interessantes. E uma delas é essa, indústria 4.0. Só para dar a dica. Tem uma entrevista minha também sobre esse mesmo tema, na mesma época, acho que é final mesmo de 2016. É mais uma ferramenta. A gente começou... Eu agradeço a tua pergunta, William. Acho ela extremamente oportuna, porque isso é o que está chegando de mais recente nesse tema. E quando a gente fala, nós nos contrataríamos, nós estamos atualizados, significa dizer sim, que a gente tem que se preparar para essa questão tecnológica, para essas outras possibilidades. lembro lá atrás, quando eu falei 30 anos da área, eu lembro lá atrás, quando a gente ter dentro da organização uma consultoria trabalhando, assustava, porque parecia que você não tinha competência para fazer aquilo, aí você precisava que alguém de fora viesse falar. Eu vivi isso lá no início, ainda, para mim era tranquilo, porque era uma analista, estava começando, mas eu via as pessoas que estavam há mais tempo na área muito preocupadas, incomodadas, porque era alguém que podia querer roubar o seu lugar. E hoje a gente vê que alguns processos, por mais que as pessoas que estejam dentro da área conheçam e dominem, é muito importante ter alguém de fora fazendo, até por uma acreditação interna, para isenção, para um outro olhar, por trabalhar em parceria. Então, agora, 30 anos depois, o que a gente vê é a tecnologia chegando. E, mais uma vez, a gente tem que entender que isso é um aliado e que a gente tem muitos benefícios, sim, para utilizar, não como modismo, não vai se aplicar a todas as situações, assim como essas ferramentas que a gente está falando, de testes, de alguns, eles têm um custo individual, se justificam para cargos mais estratégicos, para a área operacional, acaba não sendo ainda viável, da mesma forma que essas outras tecnologias vão ser mais direcionadas para cargos mais estratégicos. Acho que durante um bom tempo ainda. Isso. Aí a gente recrutou, selecionou, e agora a gente vai desenvolver as pessoas. a gente vai desenvolver. E, bem na hora de desenvolver, a gente recebe aqui o nosso mais novo membro da nossa comissão, Ricardo Ferreira. Bem-vindo, Ricardo, para a nossa roda de conversa. E aí vamos desenvolver as pessoas. Então, a gente vai pegar aquela resiliência que a gente vai trabalhar no indivíduo, ele já está lá, ele já foi contratado. E a gente vai desenvolver esse indivíduo. A gente vai ver qual é a missão da empresa, que a gente já passou para ele, qual é a visão de futuro da empresa. E dentro da visão de futuro, melhor capacitar esse indivíduo. Não é não, Rosa? Sim. Você coloca o profissional dentro da empresa. Acho que o primeiro treinamento é a familiarização ou a ambientação para que ele conheça esse ambiente onde ele está chegando para se sentir inserido, para se sentir acolhido, para conhecer a cultura dessa organização, o que ele vai lidar, que processos ele vai acabar vivenciando. Você, nesse momento, está treinando. Então, o papel do RH, nesse momento, é mostrar a casa onde ele, a partir daquele momento, vai ter que ter uma produtividade para contribuir com a visão dessa organização. nesse momento, você está educando, você está estimulando esse profissional a se autodesenvolver, você está trazendo para esse profissional algumas outras informações que ele ainda não tinha no mercado e que outras também que ele já traz lá do mercado, pode somar aquilo que ele está recebendo nessa organização para melhorar, inclusive, as entregas que ele vai precisar fazer a partir daquele momento. Treinar, reconhecer, treinar, desenvolver e capacitar anda de mãos dadas. A gente pode dizer que os três acontecem ao mesmo tempo. Então, eu vou treinar com o objetivo de desenvolver e capacitar para poder orientar aquele profissional para assumir uma nova tarefa, um novo cargo. Uma das situações que mais me preocupa não é nas grandes empresas, porque essa atividade, nessa tarefa, ela é, de alguma forma, bem feita. Mas nós temos as pequenas empresas e as médias, onde não se tem aquela preocupação do detalhamento de preparar para poder você iniciar. Existe um tempo de maturação, de você conhecer a cultura. de você conhecer os hábitos. E, neste momento, infelizmente, se depara com algum outro profissional que já está na empresa, se sente ameaçado e já começa a cercear, a cercear as possibilidades de mudança, de oxigenação. então começa, paralelamente, a dar aquelas informações de que aqui sempre foi assim. Parece velho isso, não é? Mas é ainda... É um velho atual. É um velho atual. Então, precisamos ficar atentos a essas pessoas que nós vamos colocar para trabalhar em áreas onde essa área pode existir um vício. Eu, ontem, eu vou dar como exemplo aqui, ontem, fiz um treinamento de quatro, perdão, cinco gestoras. Dessas cinco gestoras, o principal motivo era como elas iriam tirar do ostracismo aquelas pessoas que já estavam trabalhando há 10, 15 anos na empresa. E que, quando ela chamava para algum tipo de dinâmica, as pessoas ficavam emburradas, zangadas, porque não queriam sair, porque tinham tarefas para fazer, não queriam perder tempo. É aquela frase, treinar para quê se eu já sei o que fazer. Exatamente. Que a gente conhece bem do futebol. Você imagina se colocar nessa equipe uma pessoa nova. Nova que eu digo, não é nova, pelo amor de Deus, porque eu sou nova, entendeu? Eu sou novíssima. É, eu sou uma menina. Agora, dizer o seguinte, um profissional, uma profissional nova dentro daquele ambiente contaminado. Aí é que está o grande perigo. Vamos introduzir o Ricardo aqui na nossa roda de conversa. Posso? O Ricardo se apresenta. Depois eu vou passar para o Ricardo. Pegando o gancho do que a Mara está colocando, eu acho bem legal e eu concordo muito com as minhas companheiras aqui, treinar, desenvolver, capacitar. E tudo começa no recrutar. Se eu faço um bom recrutamento, o meu treinamento, desenvolvimento e a minha capacitação vai ser bem mais fácil, porque eu já peguei as pessoas com aquela competência que a gente, algumas empresas, chamam de competência, perfil, ou não sei a nomenclatura. Mas assim, pegando a pessoa com a competência desejada, no recrutamento eu já tenho que ver se ela está alinhada com essa cultura que eu quero aqui. Ela pode não estar pronta, mas ela precisa estar alinhada. Peguei isso, fica muito mais fácil. E aí, trazendo o que você trouxe de exemplo, entra muito na motivação, que é um cuidado que a gente tem que ver e pensar assim, o que está deixando essas pessoas desmotivadas? Uma coisa que sempre me pergunto é assim, Neide, para a gente, eu e Rosângela, que a gente trabalha bastante com consultoria, sempre pergunto para a gente assim, o que vocês veem? Por que o profissional entra com todo o gás e depois de um ano ele acabou? Parece que morreu dentro da empresa. O que aconteceu? A culpa é minha, é da empresa, de quem é? Às vezes, o RH recruta, mas pode ser uma empresa em que ela faz concurso e o RH, quando o profissional recruta, uma empresa do mercado como vocês estão hoje atuando, tudo bem, mas tem aquelas empresas em que o profissional estuda, faz a prova e passa. E ele entra na organização e o RH está lá e vai precisar fazer isso aqui tudo para que aquele profissional naquela função dê o resultado que a empresa precisa. Ainda tem esse problema. É uma outra visão que também precisa ser trabalhada pelo RH. por isso que eu acho que é bem legal e eu vou tornar a bater é até que ponto a gente está preparado, até que ponto a gente está treinado e até que ponto a gente está motivado. Porque senão a coisa não vai, como diz aqui no Rio, não vai rolar. passar para o Ricardo, mas pegando o gancho da Rosângela, aí entram também na nossa conversa as universidades corporativas. Nesse exemplo que você trouxe, algumas dessas instituições têm as suas universidades corporativas para fazer esse preparo, essa adaptação. Então, acho que universidade corporativa, ensino à distância, temos que abordar aí nesse assunto. Mas eu quero passar para o Ricardo. Bom dia para todos. Eu acho que esse ponto de vista é muito legal porque grande parte das pessoas quando façam um processo de recrutamento, às vezes elas acabam pecando. Pecando pelo fato de contratar a pessoa, mas sem entender o perfil que o cargo deseja. E aí essa ideia de entender muito o cargo representa que eu não estou contratando a pessoa para que essa pessoa, aquele cargo, seja daquela pessoa. A pessoa que tem que se adaptar ao cargo. E um dos maiores erros que nós temos hoje dentro do mercado é contratar pessoas que não estejam adequadas com o perfil. E aí o que acontece? Você tem que treinar, você tem que desenvolver, você tem que capacitar, fazer um trabalho, muitas das vezes, como diz, de motivação. Aproveitando o gancho do que a professora Mara estava falando, a gente sabe melhor do que ninguém que nem todo mundo tem um perfil de líder. E aí a questão do perfil de líder também envolve o processo de motivação. E aí é onde a gente começa a perceber como é importante a gente hoje está com o mercado em si, a gente está tendo uma carência muito grande de líderes. Ou seja, você não tem pessoas com um perfil de liderança. E esse perfil de liderança não tem nada a ver com o perfil de chefia. ou seja, a chefia nós até temos, mas a liderança ela é o processo de agregar, ou seja, de somar. E isso muitas das vezes a gente não tem. Vou passar para você, Amara, mas antes eu queria dizer o seguinte, muitos não têm o perfil de líder. E outros tantos não querem ser líder, não querem a liderança. E isso ainda é visto como preconceito por alguns gestores, inclusive pela área de RH, como se aquele profissional colaborador que ele não quer uma liderança, ele fosse alguém desmotivado ou sem ambição. Ou menor. Ou como? Como essa pessoa não tem essa vontade de crescer? Não é uma questão de vontade de crescer. Ele está satisfeito com aquele patamar que ele está, com o trabalho que ele desenvolve, assumir cargo de liderança tem ônus. São muitos ônus. E não é todo mundo que quer isso. Isso anda em crise também hoje com outro aspecto que é a qualidade de vida. Isso, às vezes, está muito relacionado a você comprometer seu tempo, seu tempo dedicado à sua família, ao seu lazer. Assumir liderança significa se comprometer com outras responsabilidades. hoje também a gente vê as pessoas colocando-se na balança, pesando. Será que eu quero isso para a minha vida? E nós precisamos ver isso como saudável. Temos que respeitar, até porque também não tem espaço para todo mundo querer ser líder, porque é esse incômodo. Cris, só um detalhe. Um detalhe. Por exemplo, você tem um vendedor que está vendendo muito. Uma vez, a gente fazia consultoria para uma empresa grande do ramo automobilístico de construção de caminhões. E o rapaz defendia muito. Ele já era monótono, porque já passava de um ano e ele é que batia sempre as metas, sempre as metas, até que ele não quis ser gerente. E como você não quer ser gerente, o próximo passo é lógico, o Ricardo quer ser gerente, depois diretor, depois... Está entendendo? E, quer dizer, que bom que ele não quis, porque se ele quisesse ser gerente, a gente ia perder um excelente vendedor, que bom que ele está há um ano e tanto, quer ser melhor que ele, venda mais, é só isso. E ganhar um péssimo gerente. Então, a gente sofre muito com isso. E hoje, hoje eu tenho mais de 20 anos nessa área, meu filho era muito novo, eu prestava serviço para uma empresa, e seis meses depois, para você ter uma ideia, eu tinha um avião particular à minha disposição, eu saía de manhã, meu filho estava dormindo, e eu chegava, meu filho estava dormindo, que é o perfil, acho que todos no Brasil sabem, de uma pessoa de muito baixa renda no Rio, não é? Sai de manhã, não é não? Para trabalhar, leva quatro horas para chegar, quando volta, o filho ainda está dormindo. Então, não adianta você ter um avião se você tem a qualidade de vida zero. E eu fiz a minha, seis meses depois, fiz a minha carta de demissão. E a diretora dessa empresa perguntou, quem ousa pedir demissão da minha empresa? E aí eu tive que responder, Ana Maria Carvalho. Entende? Então, quer dizer, por quê? Porque não é porque você, que o próximo cargo, então, senhora, o próximo cargo é que é a sua vaga, não é por aí. E dizer, ah, então, nesse momento, eu não quero a liderança, porque nesse momento, eu tenho um filho que precisa acordar, ou precisa ver, que eu tinha que falar para ele a camiseta que ele estava, a blusa que ele estava, você está, nunca esqueci, você está com o short marrom e a camiseta amarela. Então, quer dizer, para que ele soubesse isso. E a única coisa que eu queria ali, poucos anos, 20 e poucos anos atrás, era a qualidade de vida. Talvez seja isso que você hoje quer, que o seu funcionário está querendo, e por isso ele escolhe ser um excelente vendedor, deixar ele aí quieto ser vendedor. Aconteceu a mesma coisa comigo, Ana. Isso lá atrás, há 22 anos atrás. Parece 11. É, há 22 anos atrás, também, eu tinha um cargo gerencial na área de treinamento, e estava numa multinacional, onde o gestor só queria que eu estivesse viajando, ministrando o curso. Se eu estivesse ali, eu acho que ele achava que eu não tinha nada para fazer. E aconteceram situações de eu fazer três estados, uma semana em cada um, ficar três semanas fora. Minha filha mais velha, eu não vi quando sentou pela primeira vez, quando engatinhou, e nem quando deu o primeiro passo. Eu não estava presente nessas primeiras fases, eu só fiquei um ano nessa empresa, e também pedi para sair, porque eu, não era isso que eu queria, eu não fiz a opção de ser mãe para viver aquilo naquele momento. Mas são decisões muito difíceis, difíceis, são escolhas difíceis, e cada vez mais a gente se vê refém disso. E tem uma outra quantidade de pessoas buscando justamente essa contramão. Se vocês pararem para analisar, nós passamos para o momento de avaliar. Essa avaliação, ela tem que vir também da vida profissional dentro da empresa. Então, falamos de avaliar, falamos de feedback. E o feedback, ele precisa ser, assim, ministrado com frequência. Por quê? Porque de seis em seis meses, você não pode dar um feedback. Afinal de contas, se eu não me lembro nem o que eu tomei café ontem, eu não estou com Alzheimer, não, pessoal. mas é tanta informação que nós temos no dia a dia que você não consegue lembrar o que você fez ontem. Então, como eu vou dar um feedback seis meses depois? Mas, Mara, o que você está falando? Bom, eu estou falando que todo esse depoimento da vida pessoal, ele vem de uma má administração da avaliação dos objetivos profissionais. Então, se eu tenho uma equipe e faço uma avaliação, se eu os conheço, se eu acompanho, e se eu crio com ele um PDI para poder acompanhar o desenvolvimento dos objetivos dele, eu tenho na minha mão o mapa da minha equipe e sei exatamente quem quer e quem não quer e quem está preparado. Quando a gente fala de liderança, na minha época é exatamente isso, você era promovido porque vendia mais, você era promovido porque você batia meta, e não é isso, você tem que ser promovido porque realmente você é um bom profissional e que você tem perfil para a liderança. Mas aí vem, nós passaríamos dois ou três dias aqui se fôssemos falar de perfis de liderança ou quem está preparado ou quem gosta de liderança. Não é o caso. O caso é a partir do momento que existe se cada líder ou gestor estiver alinhado com os profissionais da área de RH para poder acompanhar o que os desejos, acompanhar as expectativas daqueles profissionais que estão lá dentro, aí vai junto desenvolver e capacitar ele para assumir essa liderança. eu gosto muito de falar vou até repetir o que eu falei ontem nós temos tanta literatura sobre liderança muita literatura muitos doutores em liderança mas eu não vejo nenhum livro dos que eu já li que fale de um simples líder que goste de pessoas e que tenha três pontos que ele seja efetivo na sua efetividade nos nossos três és que ele tenha eficiência eficácia e que seja efetivo só isso não precisa estar vestido de super homem nem mulher vestida de super homem ela não precisa parecer um homem para ser uma boa líder ela pode ser uma ótima líder sendo absolutamente feminina e trabalhando gostando de trabalhar com pessoas sem querer se autoafirmar sem querer se posicionar de uma maneira inversa o que ela é as pessoas precisam ter a avaliação acompanhada para saber exatamente se eu preciso preparar um futuro líder que tenha eficiência que tenha os três és eficiência eficácia e efetividade Mara eu acho bem legal o que você está falando só duas coisas suavidade com assertividade essa é a força da mulher com certeza então quer dizer nós colocamos hoje graças a Deus o mercado tem muita líder mulher que eu acho que existe uma competência excelente mas precisamos tornar a liderança uma coisa mais simples mais suave porque se cobra muito de um líder e se prepara pouquíssimo ele se dá uma responsabilidade absurda de gerenciar pessoas mas não lhe dá ferramentas não capacita não desenvolve não treina ele é solitário ele vai ele vai navegar um grande navio solitário mas cadê cadê a força do RH para dar informação para municiar de informação para poder dar a ele todo suporte emocional porque nós estamos falando de uma pessoa quem está ali é uma pessoa que tem virtudes fraquezas então fica essa recomendação e só e para poder finalizar porque eu adoro falar então esse é um problema mas eu só vou falar da motivação que o Ricardo falou tocou muito bem eu o tema do meu do meu mestrado foi motivar e reconhecer né que as duas coisas juntas isso já alguns anos atrás motivar é uma porta que só tem maçaneta por dentro então não adianta eu querer falar de motivação com pessoas que não querem abrir a porta você vai esmurrar aquela porta você tem que primeiro entender né aquela pessoa para que ela possa abrir a porta para você entrar entrar na vida entrar nas expectativas e aí sim aí você vai motivar tá então depois do Ricardo eu vou dar uma palavra é uma coisa interessante que a gente tem que falar cumprimentando basicamente o que todo mundo falou está relacionado muito com uma coisa chamada plano de carreira o que representa basicamente isso todo RH que de uma certa forma consegue preparar consegue capacitar consegue direcionar esse chamado profissional para que ele seja um técnico ou até mesmo seja um líder ele consegue ter uma vida maior dentro da própria organização e um dos maiores vamos dizer pecados que nós temos dentro das empresas que elas não pensam nessa ideia de continuidade eu vou dar um exemplo bem claro disso a área do comércio ela não é visto como uma área de seguir carreira só que se ganha dinheiro na área do comércio por que que acontece isso as pessoas já conseguiram criar vamos dizer uma imagem que seguir carreira só na área de indústria onde você tem condições de crescimento quando na verdade na área de comércio também tem uma linha de crescimento desde o momento que você tem aí um RH que capacite que treine que profissionalize as pessoas o que elas possam fazer então é importante que o RH entenda o seu papel no último ponto ali que é a questão de orientar que representa basicamente fazer com que essas pessoas elas possam muitas das vezes alcançar o sucesso um exemplo que nós podemos falar em relação a isso eu estava vendo essa semana a história do Neymar que é um jogador que começou no futebol de salão e desde o início ele foi preparado foi capacitado para que ele fosse um craque e num determinado momento da carreira dele tinham dois jogadores um chamado Paulo Henrique Ganso e Neymar e o Paulo Henrique Ganso era o cara que tinha maior valor só que o Santos apostou no Neymar e falou assim vamos avaliar vamos pensar ele não tem corpo vamos dar corpo a ele então a gente traduzindo isso para dentro das organizações às vezes a gente tem uma pessoa que muitas das vezes tem aí um potencial muito grande e que não é valorizado não é orientado não é preparado e aí ele sai vai para uma outra organização e acaba muitas das vezes ocupando a posição que não necessariamente seja de líder mas que seja um grande técnico que seja um profissional de excelência então acho que o RH ele tem que ter um olhar mais clínico eu não tenho que olhar por fora eu vou muito do que a Mara falou ali da questão de olhar por dentro o que a pessoa é hoje não significa o que ela vai ser amanhã essa pessoa a qualquer momento através dessa potencialidade ela pode muitas das vezes ocupar uma habilidade um conhecimento uma atitude de destaque e é isso que a gente tem que ver cada vez mais o RH ele não pode ver a casca ele tem que ver o interior e com esse interior trabalhar no processo de treinamento trabalhar no processo de desenvolvimento trabalhar a capacidade avaliar as pessoas através da avaliação de desempenho porque a gente começa a perceber que o que as pessoas querem hoje é simplesmente uma coisa serem reconhecidas serem valorizadas isso é uma coisa muito clara não é o salário que faz as pessoas ficarem dentro de uma organização é a capacidade de reconhecimento de valorização e ao mesmo tempo uma palavra que é muito interessante chamada acolhimento quanto mais acolhimento nós tivermos mais as pessoas vão se sentir confiantes quanto menos acolhimento elas tiverem menos elas vão se sentir confiantes é verdade Ricardo na verdade é para você conseguir ter um ambiente que tem a valorização do profissional e reconhecimento esse ambiente tem que ser um ambiente saudável sadio o relacionamento interpessoal que vai gerar essa proximidade melhorando esse clima onde as pessoas estão interagindo o tempo inteiro é que vai facilitar com que você consiga perceber o outro mais de perto entendendo exatamente como ele é de que maneira ele funciona porque às vezes o profissional é tecnicamente realmente muito bom dá até um resultado excelente mas ele acaba minando muita gente que está no entorno e aí se você vai ver no total no geral a produtividade toda daquele setor daquele segmento daquela equipe acaba prejudicado por conta do desempenho de alguém não tecnicamente mas na parte relacional então esse relacionamento vai permear tudo isso aí porque você só consegue chegar aqui no final levando essa pessoa ao autodesenvolvimento para que ela cresça e siga um plano de carreira siga um plano de desenvolvimento individual com sucesso realmente melhorando o ambiente onde ela está se esse relacionamento for sadio for saudável se você realmente consiga estar perto e próximo para caminhar junto eu gosto muito da palavra acolhimento Ricardo acolhimento no aluno do primeiro período na faculdade acolhimento do primeiro funcionário que chegou o primeiro momento dele e tem uma palavra que às vezes não é nem muito bem vista no mercado que é humildade não sei se vocês percebem isso a palavra humildade parece um primo pobre porque lembra muito humilhado humildade é grande para caramba só os fortes humildade é coisa muito grande você falar assim fulano é humilde pode ver que é um cara grande que é uma mulher de atitude então está faltando está necessitando está carecendo está uma porção de verbos de verbos no gerúndio gritando por humildade humildade na hora da escolha quem sou eu muitas vezes a gente é um RH que vai recrutar alguém que vai ganhar dez vezes o nosso salário então tem que ter uma dose de humildade enorme para dizer nossa eu estou botando aqui para dentro como ela é e vai ganhar dez vezes o meu é porque o seu salário é um salário de RH o salário daquela pessoa é de um diretor é de um é de um construtor não vou nem falar profissões definidas é de um gestor que vai trazer recursos é você vai ter realmente da mesma forma que você vai contratar um que vai ganhar cinquenta vezes menos que o seu então essa humildade para olhar o outro independente do quanto ele vai ganhar porque infelizmente já começa ali uma competição a gente tem que falar é uma ferida nossa sabe tem uma competição ali ela é mais alta que eu ela é mais bonita que eu então tá faz a entrevista pede pra ela se curvar pra ela ficar mais baixa que você se é isso que vai melhorar o teu ego então essa humildade que falta da gente receber eu já fiz isso com a estagiária ela era muito bonita e alta você vai ter que andar claro que eu tô brincando então quer dizer você vai ter um profissional ali que precisa ser humilde pra receber esse que chega e só humilde vai identificar humilde porque também queremos gente grande adianta no campo de futebol a gente agora tá com a copa tem copa né a gente tá com a copa na cabeça adianta você ter dentro do campo alguém que resolve pegar a bola aqui de um lado e ir diretamente ao outro sozinho não se ele não tiver humildade ali dentro do campo o que que é eu posso te odiar aliás nem posso mas eu até posso te odiar mas eu tenho que passar a bola pra você porque você tá mais perto do gol e eu não o nome disso é humildade então a gente tem que ter um RH que tenha humildade que é olhar humildade é simples é você olhar a pessoa integral simples não é? sem máscara sincero a palavra sincera é sem cera você olhar alguém sem cera você olhar aí você vai ter um olhar humilde pra trazer não importa que cor não importa que raça não importa a idade não importa se nossa na idade dele eu tava pastando é mas na idade agora de novo ele já tem essas conquistas porque a tecnologia trouxe pra nós não trazia porque nós não tínhamos isso porque os recursos hoje em dia você viaja tem computador tudo mais fácil do que no nosso tempo a gente saia de casa pra fazer pesquisa ou o coleguinha ia pra nossa casa pra fazer pesquisa claro que era depois que a gente lanchava por duas horas mas a gente fazia pesquisa hoje em dia chega um garotão com a metade da tua idade que dribla você se duvidar o teu equipamento de RH para ali na hora ele ainda conserta pra você mexe pra você e você não é humilde então a gente precisa ter humildade pra trazer essa pessoa e buscar esse humilde que é aquele que vai estar lá vai ser eu eu fazer consultoria numa empresa de transporte chego eu um belo dia na empresa tá o dono da empresa em cima do caminhão ensinando o funcionário a lonar o caminhão e com problema de coluna Ricardo altamente grave que o rapaz o dono o Marcos tinha de coluna então quer dizer isso é o líder o camarada que é humilde e ele vai mostrar pro seu funcionário olha é assim que faz é assim que não faz então fica aqui essa palavra humildade de ambas as partes de quem traz e reconhecer a humildade em quem tá entrando pra empresa já tá quase no ufa ali né ufa é um elenco de competências aí né que se fazem necessárias é eu tenho que falar o ufa me lembro etc que ninguém nos ouça quando eu comecei a escola no segundo grau primeiro grau vou falar que foi primeiro grau às vezes o professor falava assim tem nada a ver com o que a gente tá falando tá mas vai ser bom é Ricardo depois vê se não vai ser bom então tinha lá uma pergunta no primeiro grau cite dois três não sei o que eu achava que era esperta o que eu fazia citava um que eu só lembrava de um citava o dois e botava o etc gente como eu achava que o etc era legal mal sabia eu que ia trabalhar com RH onde o etc é realmente legal tá entendendo olha pra quem tá nos ouvindo o primeiro grau que ela falou tá gente é o mesmo fundamental fundamental tá só pra vocês entenderem só pra localizar o público denunciando que ela é jurássica a idade enfim mas vou é eu quero falar do orientar antes do etc e tal é eu quero falar do orientar que permeia aí as falas aqui dos meus colegas esse orientar é o grande papel nosso o nosso principal cliente dentro desse contexto todo que a gente falou dentro das organizações são gestores porque não só na sua época mas ainda hoje eles continuam sendo promovidos em sua maioria e se mantém né os que já estão lá algumas instituições já estão selecionando pessoas dentro de um novo perfil é claro mas até que isso mudança de cultura é algo que leva muito tempo então até que isso seja oxigenado até que essa consolidada até que essa realidade seja de fato outra nós vamos ter esses gestores que ocupam suas posições e que não conhecem não sabem desempenhar o papel de gestores de pessoas pior alguns nem sabem que tem que ser gestor de pessoa porque gestor de pessoa é coisa lá para o pessoal do RH então muitos estão lá e não tem ainda nem essa essa consciência né dessa importância desse papel só um parêntese nisso que você está falando parêntese mesmo é a gente vai continuar o tempo inteiro vivenciando o RH na indústria 4.0 e o RH naquele segmento que já deveria até estar fora existe um mercado de máquina de datilografia que hoje no Brasil a gente está com um valor de 8 milhões mês de renda então é um mercado em que que profissional é esse como é que esse RH atua dentro desse segmento desse mercado tão restrito e ainda considerado antiquado passado e o 4.0 mas aí é que está você né seu parêntese foi muito importante porque a gente vai continuar tendo no nosso Brasil de vários Brasis empresas que estão como bebês na área de gestão de pessoas outros assim como um processo de uma criança outros engatinhando a gente vai ter sempre esse descompasso porque temos empresas em diferentes níveis temos ainda o departamento pessoal chamado de de depesão né ou então chamado de RH quando na realidade o RH é um departamento é uma área que tem que ser estratégica e o que é ser estratégico ser estratégico é estar ligado aos objetivos principais ao planejamento estratégico é sentar junto com quem decide é saber das informações para onde a empresa caminha qual é a sua visão quais são os objetivos né o que precisa ser desenvolvido tem uma empresa que meus alunos me falaram que é claro que eu estou morrendo de vontade mas não vou falar o nome que simplesmente a missão é escondida a missão os seus funcionários não sabem é missão secreta entende eles não sabem porque pode atrapalhar o desenvolvimento da empresa ou melhor pode mexer nos cargos eu fiquei assim não acredito professora é e a gente confirmou que é está entendendo não é nem a visão é a missão missão da empresa aquilo que tem que estar descói salteado então é 007 não há dúvida com certeza para a missão ser secreta num caso desse só 007 não tem outra então a gente ainda continua tendo que pensar nesse RH que é um consultor interno é um assunto que me que me motiva bastante a área de treinamento sempre foi meu carro-chefe na na minha editória de empresas a minha dissertação de mestrado foi sobre esse tema capacitar gestores para o desenvolvimento das equipes então precisamos ter esses gestores capacitados para que eles reconheçam o seu papel de gestores de pessoas e saibam lidar com a sua equipe muitas vezes eu digo para pessoas que eu atendo olha de repente ele não te dá feedback ele não te desenvolve porque ele não sabe fazer isso não sabe ele não foi preparado para isso esse gap gigantesco esse lastro é o que a gente precisa cobrir ainda durante muito tempo é um cânion pois é exatamente é um cânion falando de orientar eu acho que a gente falou de liderança falamos bastante a questão do orientar hoje está muito aí na moda a questão do coach o coach é muito importante nessa área de orientação e se você tem um líder coach facilita muito mais sem deixar cair como caiu nesse no popular modismo boa Cris como caiu no modismo tudo é coach não é bem assim existe um preparo coach não é psicologia eu sou psicóloga também atuo na área clínica é bem diferente sou coach e são papéis completamente distintos a grande o grande dificultador do mercado hoje é isso é esse nesse papel de orientar porque o coach é um excelente caminho para desenvolver para motivar e orientar quando ele é sério bem trabalhado e com responsabilidade aí é que está o grande papel porque o coach nada mais é do que realmente levar as pessoas para aquelas metas que elas querem e se a gente como coach que eu acho que todas nós aqui somos coach for contratada pela empresa para fazer coach aonde essa empresa quer chegar com isso então a gente tem que ter muito claro e com muita responsabilidade isso mas hoje também acaba sendo uma das funções do RH fazer esse trabalho com o coach e mais uma vez é legal a gente se preparar estudar verificar o que é isso dá para mim porque pode ser que não der se não dá vamos ficar na nossa trazendo a questão da humildade eu acho Ana que essa questão da humildade perpassa muito pela aquela coisa de ser subserviente e ser humilde não é ser subserviente saber dizer não é um fator de humildade no nosso mundo que a gente tem que saber de tudo você já viu você já fiz você já fez não eu conheço muito bem eu fico impressionada porque o meu HD não dá conta disso não eu estou procurando eu desenvolvo o HD hoje faço inclusive neuropsicologia para desenvolver um pouco mais mas não dou conta não o número de informação que a gente tem hoje é muito maior do que a nossa capacidade de gerir então a gente tem que selecionar o que a gente vai utilizar e daí a gente não ficar muito generalista porque acaba que a gente sabe um pouco de tudo e não sabe nada deixa eu pegar essa fala aí da Neide que é a gestão por competência durante muito tempo pensava-se no desenvolvimento da competência então eu vou ver quais são as minhas competências e quais que eu preciso desenvolver isso é uma loucura porque o que tem de competência que a gente precisa desenvolver a gente não vai dar conta nessa vida vai ficar enlouquecido e vai ficar remando contra a maré então a gestão por competência hoje diz o seguinte reconheça suas habilidades aquilo que você é bom fortaleça cuida do que você é bom porque se não daqui a pouco você sai por aí desenvolvendo um monte de coisa e quando você vê você não é bom em nada você perde a sua identidade porque nada te distingue você está ali no meio você voltou para o meio da multidão então atenção gente vamos descobrir o que é o teu ponto forte o que você faz de melhor investe nisso e todos nós somos incompetentes e é uma tranquilidade saber isso olha assim como fica leve todos nós somos incompetentes tem um livro que diz assim todos nós somos incompetentes inclusive você todo mundo é incompetente vírgula inclusive você é o máximo isso porque até naquilo que a gente é bom a gente é incompetente porque se atingir o nosso limite eu vou bem até aqui daqui para lá não sei e é libertador você dizer não sei e não sentir nenhum peso nisso experimentem eu recomendo é quando você quando é pareceu bom quando você fala do do trabalho do coach e é importante até num trabalho que a gente fez fora daqui sobre coach e resiliência quer dizer eu fico imaginando o líder coach e ainda desenvolvendo a sua resiliência quer dizer a capacidade que ele vai ter de enxergar o mercado e outra coisa William quando a gente está falando aqui olha como que a tecnologia pode ser útil olha como a gente pode se valer de tecnologia é só você pensar numa casa como que você pode ter a mão as situações que possam te valorizar o seu trabalho exatamente vocês estão aqui agora imagina quantos estão aqui assistindo nesse Brasilzão e poder falar com a gente depois poder tirar dúvida poder ir para o Google vai para o Google e dá uma olhada e verifica e ver mais coisas sobre gestão de competência sobre os temas mães que saíram daqui os temas ganchos agora essa coisa de eu nessa época que eu estava nessa empresa que eu quis sair eu lembro que eu participei de uma reunião Ricardo que uma pessoa fez um gesto que esse gesto me dá raiva até hoje ela fez assim como se isso aqui era abraçando várias coisas eu posso dar conta gente duvide duvide de alguém na sua empresa na hora de você recrutar que tem full time que tem o tempo todo que está aceitando de segunda a segunda se dedicar ele é o primeiro a dizer que a empresa não está justa com ele e ele precisa abandonar o navio então essa pessoa era um senhor que ele foi contratado para uma coisa e na hora não ia ter não tinha-se um diretor não sei não tinha-se um reitor e ele ia ser o diretor reitor quando ele ouviu a palavra reitor Mara eu vi Ricardo sabe aquele olhar do tio Patinhas eu vi aquele olhar nele eu estava ali eu devia ser aquela quarta aquela quarta lá do japonês que estava para observar e ele fez esse gesto ele fez assim sim essa coisa de eu posso dar conta então eu não sei o que acontece que às vezes a gente tem uma sai uma coisa à noite e de manhã alguém já diz que já tem essa competência eu tenho medo ou sou ignorante que deve ter um curso de madrugada que acontece exatamente desde a hora que saiu no jornal até de manhã e a pessoa já está com aquela competência já diz que sabe fazer aquilo eu não sei tanta coisa e eu fico assim tem até experiência então eu fico assim aí entra a humildade eu estava nessa mesma época eu fui num congresso no sul e tinha um palestrante famoso lá e uma aluna veio me perguntar o que era a resiliência a gente estava conversando sobre resiliência e ele chegou ele está na mídia hoje e ele ficou ouvindo conversando ela saiu ele perguntou o que é resiliência aí eu falei é conforme e a gente foi na época que começavam vocês vão lembrar esses gestos lembra? quem lembra desse gesto? aí ele fez isso para mim aí eu falei mas por que você não perguntou? ele eu não ia quer dizer eu não ia entregar que eu não sabia gente é lindo você falar não sei quanto que aquela aluna ia chegar no almoço de domingo dela e falar nossa você sabia que o fulano de tal palestrante jornalista não sei o que ele é simples como a gente ele diz não sei Jesus falava eu não sei como é que eu não vou falar não sei quem sou eu e ele quis mostrar ali que mas como professora que eu poderia falar a gente está acima nós somos diferentes eu já ouvi isso não sei se vocês já ouviram na faculdade nós somos diferentes diferente por quê? por que eu sou de diferente? a gente não é diferente tá bom você agora falou isso a gente trabalha num segmento em que a gente escuta muito isso eu estou acima de então eu não quer dizer 80% desses profissionais diziam que se acham Deus aí o outro diz assim não 80% tem certeza de 20% ainda se acham a gente ainda lida com esse tipo de situação no dia a dia não tem jeito você quer falar alguma coisa? bem existem alguns pontos que a gente tem que ver muito nessa questão de orientação que eu acho que toda pessoa ela tem que ter foco o que representa ter foco? definir claramente o que você quer alcançar no sentido como profissional no sentido como pessoa é necessário que a gente tenha uma noção bem clara eu falo que principalmente os jovens eles não podem muitas das vezes galgar um cargo muitas das vezes de estesfia se ainda não tem experiência não tem a preparação para isso tudo tem o seu tempo tudo tem a sua hora então eu sempre falo dentro de uma orientação de carreira que as pessoas elas devem esperar o tempo de maturação profissional para que elas possam de uma certa forma alcançar os seus objetivos se você quer ser um gerente se prepare para ser um gerente se você quer ser um médico se prepare para ser um médico se você quer ser um engenheiro se prepare para ser um engenheiro se você quer ser um advogado se prepare para ser um advogado emocionalmente e emocionalmente com certeza eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender que quando a gente está dentro de um RH e o profissional de RH ele tem que ter essa sensibilidade ele muitas das vezes pega como se fosse uma pedra bruta e essa pedra bruta ela tem que ser lapidada para que ela se transforme no diamante e às vezes entender o que aquela pessoa quer ou seja o que ela deseja como meta o que ela deseja alcançar e preparar orientar é uma coisa muito importante porque se o RH não tem essa consciência de que ele tem que auxiliar eu acho que uma coisa mais interessante é como a gente sempre falou nós temos que servir ou seja servir ao próximo e fazer essas pessoas crescerem o que fica muitas das vezes na nossa história não é as nossas conquistas o que fica são as pessoas que nós ajudamos e essas pessoas que nós ajudamos de uma certa forma elas vão dar um embasamento para toda uma construção de uma carreira quanto mais você ajuda mais forte você fica quanto menos você se isola no poder menos você consegue ter sustentação mas você fica sozinho mas a liderança é um cargo solitário a gente tem que entender e não pode pensar mas você pode trocar a liderança é solitária mas você pode trocar com o seu grupo com a sua equipe até um determinado nível mas aí é que está a decisão a tomada de decisão que você vai ter é solitário e aí você tem que ter um preparo emocional para isso você tem que ter a capacidade de saber até onde você pode compartilhar informações e até onde você pode ir a sensibilidade então a gente tem que entender que hoje o RH é um setor que passou por um processo de transformação e hoje ele acaba atuando dentro de uma interface entre a alta direção e a área operacional e aí nessa interface você escuta coisas às vezes que você não pode passar para a alta direção você escuta coisas da alta direção que você não pode passar para a área operacional e você vai para casa com aquela angústia porque às vezes você tem que demitir às vezes de uma certa forma você tem que trocar pessoas de cargo ou muitas das vezes você sabe que a unidade vai fechar então não são coisas fáceis a gente está passando hoje um momento muito, muito sério porque o RH ele está passando um momento delicado onde as transições estão acontecendo várias empresas no Rio de Janeiro estão fechando a gente está vendo aí várias pessoas sendo desligadas mas o mais importante de tudo é a gente não perder basicamente essa ideia de que mesmo fora do mercado a gente tem que se capacitar já é comprovado que quanto mais você tiver capacitação seja ela através de curso seja ela através de nível superior o seu salário a capacidade de você ser reabsorvido pelo mercado é muito maior então saiu uma exame essa semana que eu aconselho as pessoas até darem uma leitura chamada da indústria 4.0 e falo uma coisa muito interessante das três maiores países hoje que trabalham basicamente nisso que representam a Alemanha Japão e Estados Unidos e aí quando a gente olha basicamente o Brasil a gente não entende porque a gente não está no meio a gente não está no meio porque a gente não fala em inovação a gente não está no meio porque a gente não fala em pessoas a gente não fala no meio porque a gente não pensa em criar desenvolvimento que a gente não faz o dever de casa com certeza é a base é a base e isso é uma coisa importante eu acho que fica aí o recado de que orientar tem que começar desde cedo ou seja não é só dentro de uma universidade não é só dentro de uma escola mas é dentro de casa e você criar todo um embasamento para que você forme uma pessoa como cidadão para que aí sim ela venha para uma escola ela venha para uma universidade ela venha para o mercado de trabalho mas com valores que muitas das vezes fazem parte da sua casa eu acho que isso é uma coisa importante muito importante eu tenho uma filha ainda no ensino fundamental mas nova e a gente ainda vê muitos pais delegando isso que você falou Ricardo para a escola educação é dentro de casa a gente não tem que delegar isso esse é uma carência nossa com esse cenário que a gente está que a gente fala capacitem-se e aí a gente falou do modismo do coach há o modismo do consultor e há o modismo do coach de todo mundo sair os dois de todo mundo pode sair por aí achando que estou no mercado posso ser posso ser consultor posso ser coach eu tive um aluno uma vez que me ligou professora você acha que eu faço a minha formação de coach no lugar no A no B ou no C ainda bem que foi pelo whatsapp a pergunta porque aí eu falei assim Cristina ele não está perguntando a sua opinião quanto a ele ele está perguntando a opinião com relação à instituição aí eu falei ok atenha-se a responder a pergunta e aí eu parei pensei e aí respondi a pergunta falei bom não conheço bem mais tal pelo que dizem talvez a letra tal aí eu disse assim mas você está certo disso que eu não aguentei não sim vou pegar minha rescisão e vou investir isso vou investir totalmente nisso eu tinha dado aula há pouco tempo para ele não tinha absolutamente o perfil não tinha e eu falei você tem certeza você gostaria de conversar sobre isso não, não já tenho todos os valores já decidi e vou fazer falei ok então tá mais um mais um para botar a conta antes de a gente finalizar eu queria aproveitar as pessoas que estão aqui porque só o William se apresentou gostaria de de ouvir aí as outras duas pessoas obrigada pela antes da gente finalizar tem um fechamento é claro não mas quero aqui eu me chamo Monique sou recém-formada em gestão de recursos humanos ainda não atuei na área busco estágio busco o nível de auxiliar porque como vocês disseram a gente tem que começar de baixo aprender primeiro ganhar um nível de maturidade de fato e eu tenho buscado isso sabe aprender tenho buscado cursos de extensão e é assim que a gente tem tudo aqui isso aí e é assim que a gente acaba desenvolvendo um perfil né mais apto para as empresas meu nome é Selma eu sou aposentada a minha área sempre foi RH a parte de folha de pagamento benefícios e a Monique é minha filha ela me convidou para estar aqui uma indicação do professor dela e aí ela me convidou vamos sim e assim eu amo de paixão essa área mas na verdade eu tive uma uma certa dificuldade em voltar né para essa área e a gente conversa muito e realmente eu preciso me atualizar estudar desenvolver um pouquinho daquilo que eu amo atualizar isso e a professora Ana falou uma coisa assim muito legal que assim eu sempre vi dessa forma o salário ele tem que ser uma gratificação você tem que amar o que você faz eu acho que você tem que amar o que faz não é só você ir ali como um instrumento para ter um ganho você tem que estar apaixonado por aquilo então obrigado pela oportunidade nós é que agradecemos aí interessante né mãe e filha duas gerações aí dentro da mesma área bom é falamos muito trocamos bastante espero que vocês realmente tenham conseguido acompanhar alguma coisa mas eu gostaria de lançar um desafio nós começamos com a professora Ana trazendo a contextualização da resiliência e a resiliência no fundo a gente conversando aqui tudo que a gente falou ela perpassa por todos esses processos você poderia fechar para a gente vamos lá com resiliência fechando com resiliência bem algumas palavras a gente fica aqui o acolhimento o será que quem pode ser ou não coaching como que a gente vai motivar quer dizer dar motivos ao nosso aluno ao nosso funcionário a humildade e depois a humildade de novo e mais uma dose de humildade é muito necessário e que a gente venha pensar assim é gente pensa todo mundo aqui o que você está falando dos instrumentos adequados será que a gente vai escolher quer dizer como é que a gente vai escolher até para a empresa enxergar queridos como que eu mantenho esse RH porque tem empresa que não quer que o RH seja estratégico porque não interessa a empresa e o RH vai como ele vai minando já que ele tem a chave por dentro ele vai abrindo e vai dando acesso e vai dando acesso sabe ele vai dando a senha do wi-fi do RH liberando olha vem o RH tem que ser convidativo nem que seja através do café a gente começou falando do café a gente encerra falando do café às vezes é aquele café é aquele momento que aquele funcionário pode espairecer gente o café nasceu nas empresas para isso para tirar você do lugar comum tirar você descruzar as pernas fazer você levantar e ir até o café o RH tem que ser o lugar possível eu posso até não ter outro lugar possível na organização mas o RH tem que ser possível o RH tem que ser fácil a palavra fácil e é essa palavra que eu queria fechar aqui com resiliência a palavra fácil também é uma palavra discriminada você diz que alguém é fácil é vulgar não fulana é fácil ela é vulgar ciclano é fácil ele não tem autoridade ele é vulgar não gente é tudo de bom ser fácil fácil é acessível fácil é alguém que você não tem que marcar a hora não eu vi que você eu vi que aquela pessoa saiu da sua sala eu posso falar com você porque você é fácil então eu proponho aqui que a gente seja um RH fácil um RH alcançável leve acessível que seja de fácil acesso entendeu caem os muros os muros já caíram há muito tempo as divisórias nas organizações os bancos mostram isso entende para que as pessoas tenham facilidade então a nossa proposta é recrute de forma fácil treine de forma fácil desenvolva as pessoas de forma fácil capacite avalie avaliar não é difícil avaliar com consciência não é com mérito é fácil motive oriente e busque porque nesse ufa e aí eu vou também lembrar do etc tem tanta coisa legal aí para acontecer mas se for uma forma receptiva se não tiver aquele muro aquela tranca não isso a gente deixa para tem muita gente já fazendo isso tem muita gente dentro da empresa fazendo isso não liberando a missão da empresa por exemplo então que o RH seja o espaço de ser fácil eu vou passar agora a palavra para a nossa coordenadora que vai fazer o fechamento do nosso trabalho a sua fala Ana me remeteu o seguinte por trás de cada matrícula existe um coração que bate acho que é bem bem por aí a gente precisa humanizar a tecnologia chega ela vem nos ajudar então mas não podemos perder a humanização foi um bate-papo foi uma roda de conversa uma coisa leve fizemos ali um um test drive leveante rimos bastante falamos um monte de bobagem justamente para trazer esse momento essa leveza para esse momento apesar de tanto de ter um ufo ali aqui cara é coisa para caramba é leve mas é de uma responsabilidade é muita responsabilidade e vamos honrar essa responsabilidade não vamos fazer de qualquer jeito vamos nos reinventar se foi feito de uma forma então está na hora de mudar se já fizemos assim vamos pensar diferente vamos nos atualizar tudo começa por nós profissionais de RH eu estou como professora à distância numa instituição e num fórum que eu estou respondendo é sobre gestores tóxicos e aí eu tenho me deparado com alunos que perguntam professora mas e se esse gestor tóxico estiver for o do RH e alunos de RH de administração de pedagogia de diferentes cursos e se esses gestores tóxicos forem justamente o gestor de RH então atenção RH não sejamos nós os tóxicos e nos preparemos com todas as nossas capacitações inclusive com os processos mentais emocionais para que a gente possa levar o melhor para o desenvolvimento para os gestores para essa capacitação para todas essas pessoas envolvidas me deu vontade de fechar mesmo com isso que por trás de uma matrícula tem um coração que bate obrigada obrigada a todos a todos a todos Transcrição e Legendas Pedro Negri